Deu uma passadinha na loja Jan Confecções que está com desconto incrível de cinquenta por cento nas compras à vista, na linha de roupas masculinas e femininas, marcas renomadas como Salo, Paco, Colisão, Griniche, Pena, Freeboard, Maresia, Zangs, Bad Boy, entre outras. Não abra mão da qualidade e do menor preço. Jan Confecções, onde a moda se faz presente. Travessa Ferdinand, número quarenta e seis, Centro Santa Rita. Olá telespectadores da TV Outro Nível, que se encontra em frente à Delegacia de Pessoa Civil da cidade de Santa Rita. Segundo informações, um indivíduo conhecido por Francisco foi preso ao ser abordado e encontrado com o mesmo um simulacro. Segundo informações, Francisco seria o autor de uma tentativa de assalto a uma farmácia no centro de Santa Rita. Ele teria tentado praticar o assalto contra a esposa do Coronel Fontenelle. Preso, o Francisco teve a sua imagem enviada para o Coronel, que por sua vez mostrou a imagem para a sua esposa, que de imediato reconheceu o indivíduo. Dessa maneira, Francisco acabou sendo preso e conduzido para a Delegacia Regional da Polícia Civil da cidade de Rosário. Isso para as medidas cabíveis que o caso exige. Francisco seria autor de vários crimes praticados na cidade de Santa Rita. Agora a sociedade vai ficar, durante um bom tempo, livre das ações do indivíduo que seria morador do bairro Alto de Fátima, aqui mesmo na cidade de Santa Rita. Para assistir essa e outras reportagens, não se esqueça de ativar o sino e se inscrever em nosso canal. Forte abraço! TV Outro Nível! Dê uma passadinha na loja Jan Confecções, que está com desconto incrível de 50% nas compras à vista, na linha de roupas masculinas e femininas. Marcas renomadas como Salo, Paco, Colisão, Greenish, Pena, Freeboard, Maresia, Zangs, Bad Boy, entre outras. Não abra mão da qualidade e do menor preço. Jan Confecções, onde a moda se faz presente. Travessa Ferdinand, número 46, Centro Santa Rita. Tchau, tchau, tchau.